O Dr. Lúdio está preparado para ser prefeito. O Dr. Lúdio vai abrir as portas da saúde. Vai melhorar o atendimento. O Dr. Lúdio vai dobrar o número de equipes dos PSFs. A gente vai ter 30 núcleos de apoio à saúde da família. E vão funcionar das 7 da manhã às 10 da noite. O Dr. Lúdio vai construir um hospital materno infantil. E 5 farmácias populares. Antes da Copa do Mundo, a gente já vai ter um pronto-socorro novo. Eu estou com o Lúdio, que está aqui, está com o povo. Mas aqui que é a simplicidade, não é igual o outro que veio aqui. Que só veio aqui, que veio com aquela carruagem daquele jeito. A verdade é assim, sair pegando na mão do povo. Vai dar Lúdio. Já é meu prefeito. Gente honesta, cara nova. Vamos botar no cabumiro de Guanoche. Eu estou com o Lúdio, que está aqui, está com o povo. Que está aqui, está com a Dilma. Que está aqui, está com o Lula. O poder é o meu Deus, Lula, Lula, Lula. Então eu me considero aqui, falando em meu nome, e em nome da nossa querida companheira, presidenta da República Federativa do Brasil, a companheira Dilma Rousseff. Nunca essa cidade teve a oportunidade de eleger um prefeito que conta com o apoio do governador, que conta com o apoio do vice-presidente da República e que conta com o apoio da presidenta da República. Significa que vai ficar muito mais fácil acontecer as coisas aqui em Cuiabá. Cuidado, povo. A gente não aprende na universidade. E você, portanto, precisa governar olhando as pessoas mais necessitadas. Porque a verdade, a verdade nua e crua, é que rico não precisa da prefeitura. Quem precisa é o pobre da cidade. Eu tratei as pessoas com carinho e provamos que neste país é possível melhorar a vida do pobre. Foram 28 milhões de pessoas que saíram da miséria extrema e 40 milhões de pessoas que ascenderam a classe média. Foram 17 milhões de empregos criados em 8 anos meu e 2 da Dilma. 1 milhão e 100 mil alunos no ProUni. Pessoas pobres da periferia que não pude estudar. Você, com a tua formação, com o apoio do Cival, você pode se transformar no melhor prefeito com a cidade de Cuiabá, Jaqueza. O povo não quer muito. O povo apenas quer que a pessoa que ele confiou respeite ele, confie nele e faça aquilo que as pessoas querem. E você, você, meu caro Lúdio, é um homem bom. Você tem a cara boa. A gente percebe pela tua família que você é um homem bom. E eu acho que essa cidade merece um homem bom. Um homem de coração. Um homem que tem coragem de beijar a mulher em público e não ter vergonha de fazer isso. Um homem que tem coragem de assumir compromisso do que vai fazer com vocês. Não pense que governar uma cidade é como governar uma empresa. Uma empresa é mais fácil. Uma empresa... Uma empresa é fácil. Uma empresa é você. Não tem câmara de vereadores. Não tem... Não tem jornalista todo dia na porta da empresa. Não tem tribunal de contas. Não tem ministério público. E quando você tá com chaco, sei com alguém, você manda embora. A prefeitura, não. Você tem que primeiro saber que tem uma câmara. Depois tem o povo te cobrando. Depois tem o ministério público, tem o tribunal de contas. Você tem que cumprir e obedecer as instituições. E aí é que tem que ter sabedoria política. Tem que ter inteligência. E aí é que esse rapaz, que já foi vereador dois mandatos, e que tá acostumado a lidar com o povo nas comunidades, sendo médico, vai saber cuidar de vocês. Gente, um abraço e até a vitória, se Deus quiser, no próximo domingo. Eu tô com o Lúdio, que tá aqui, tá com o povo. Doutor Lúdio vai governar com a gente. Doutor Lúdio vai construir mais de 50 creches. A gente vai ter 40 centros de educação infantil. As crianças vão ficar o dia todo na escola. Vai continuar o Cuiabá Veste e o Bolsa Universitário. A Universidade Popular vai voltar. Quem trabalha na prefeitura vai ser valorizado de verdade. Toda a minha família, ó. Segundo tudo, tô com você de novo. Minha família, tudo pra você. Vou te visitar lá na prefeitura. Esse é o nosso prefeito, hein? Vote 13, vote Lúdio. Chego a este momento com muita felicidade. Fizemos uma campanha de diálogo, de respeito e mobilizadora das pessoas. Uma campanha apaixonante. Agradeço a Deus e agradeço de coração o carinho e a confiança de todas as pessoas que estão junto com a gente. Vivemos agora uma oportunidade histórica ao alcance de todos nós. É só você querer e votar com liberdade e consciência. Homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos. Peço a ajuda de todos vocês. Peço o voto de todas as pessoas que vivem em Cuiabá. Queremos construir uma cidade mais justa, saudável e feliz. Realizar um governo de união e de mobilização. Governar Cuiabá com amor. Governar junto com as pessoas. Muito obrigado a todos. Doutor Lúdio vai botar água tratada em toda a cidade. O esgoto vai ser tratado e as ruas vão ter asfalto. Com o Doutor Lúdio o transporte público vai melhorar muito. E vai ser mais barato. A gente vai ter o VLT e muitos ônibus novos. Doutor Lúdio vai dar qualificação para o trabalhador. E criar muitos empregos. A Copa do Mundo vai ser bom para todo mundo. Eu estou com o Lúdio que está aqui com o povo que está aqui com a Dilma. Em Cuiabá meu prefeito é o Lúdio. Médico ele sempre cuidou das pessoas. E como político ele sempre lutou pelo povo. O Lúdio é do meu time. Eu e ele vamos fazer uma Cuiabá mais feliz. Não se esqueça no dia 28 para prefeito vote Lúdio 13. Eu estou com o Lúdio que está aqui com o povo O Lúdio vai construir uma Cuiabá mais saudável. E vai ser o melhor prefeito da história de Cuiabá. O Lúdio tem apoio do Silvaldo e da Dilma. O Lúdio vai governar para todos. O Lúdio é um cara que é gente como a gente humilde e honesto com o coração valente é o médico do povo. Esse aqui é meu médico muito usado. Sempre foi trabalhador só fala a verdade é com ele que eu estou. Eu voto o Doutor Lúdio 200 vezes que for preciso. Hoje eu me agarro com todo o meu sangue com todo o meu coração com toda a minha energia com todo o meu suor com toda a minha vida com toda a minha dedicação a oportunidade de me eleger prefeito e transformar definitivamente para melhor a vida do nosso povo. Eu estou com o Lúdio que está aqui está com o povo. O Lúdio vai fazer bem para todo mundo para a sociedade cuiabana o povo cuiabana e essas casas que vão vir é porque o pessoal precisa ele sabe disso porque ele é lá de baixo é o cara pobre com o Lúdio então nós temos que colocar esse tipo de pessoa chega desse pessoal rico chega desse pessoal aí pessoal tudo demagogo fala vem aqui mente engana o povo sai um homem que está na comunidade e que conhece os problemas da comunidade diferente de alguém que é rico que é milionário que só vem na sociedade de quatro em quatro anos como que você fala para mim que um empresário que vem de benefícios do governo federal vai entender de posto de saúde hum será que ele sabe o que é um posto de saúde eu estou com o Lúdio que está aqui está com o povo que está aqui está com a Dilma Presidente eu estou muito feliz muito honrado em ter o seu apoio em ser do seu time e nós vamos juntos trabalhar para fazer uma Cuiabá muito mais feliz muito obrigado pela sorte para você Lúdio sorte para nós todos tomara que Cuiabá eleja você Lúdio Prefeito 13 eu estou com o Lúdio eu estou com o Lúdio e aí eu estou com o Lúdio eu estou com o Lúdio eu estou com o Lúdio